No Reino Unido, todos que tomam a vacina contra a Covid-19 precisam assinar um termo de responsabilidade. É um procedimento padrão no local, pois eles afirmam que nenhum imunizante é 100% eficaz. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro quer implantar a mesma medida. A lei atual incluiu a questão de pandemia lá, mas a lei é bem clara. E quem define isso é o Ministério da Saúde. O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. O documento alerta que as pessoas podem ter a doença mesmo após vacinadas. O termo fala em efeitos colaterais e pede que mesmo após vacinadas, as pessoas mantenham os cuidados necessários.